Oi gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e vamos fazer uma questão do Enem Digital de 2020 que diz assim, a combustão completa de combustíveis fósseis produzado em dióxido de carbono, CO2, massa molar 44 gramas por mol, e a União Europeia estabeleceu desde 2012 um limite de emissão veicular de 30 gramas por CO2, por dióxido de carbono, por quilômetro rodado, o valor aplicável a uma média de veículos de um mesmo fabricante. Tendo como penalidade multa, caso o fabricante ultrapasse a meta, a gasolina é uma mistura de hidrocarboneto, com cerca de 8 carbonos em sua composição, incluindo isôminos do octano, que é o C8H18, caso você não saiba que é o octano eles deram, né, o octano. Considere que em uma cidade, o consumo médio diário de carros de um fabricante seja 10 km por litro, ou essa é a unidade que a gente está acostumado a ver em carro, né, a gente fala quilômetros por litro, né, 10 km por litro, 20 km por litro de gasolina, formada apenas por octano. Então, imagina que a gasolina é uma substância, né, a gente sabe que é uma mistura brava, na verdade, e que sua densidade é 0,7 kg por litro, né, lembrando que esse menos 1 aqui, ele quer dizer por litro, né, por litro. Então, a diferença da emissão do CO2 dos carros desse fabricante, em relação ao limite estabelecido pela União Europeia, é. Gente, então, olha só, pra saber a diferença da emissão, né, esse é um tipo de questão que eu li o comando e eu tive que voltar pra todo o texto, não teve que fazer só pelo comando ou palavra-chave, né, porque a emissão do CO2 que ele está comparando com o fabricante e em relação ao limite, cara, eles são dados totalmente desconexos, né, porque ele está dando que o limite é gramas por quilômetro e ele está te dando aqui que o fabricante usar a anotação que a gente usa no cotidiano, que é quilômetros por litro, né, com a densidade de 0,7 kg de gasolina e a gente tem que transformar pra CO2. Então, eu vou fazer um método rápido aqui, mas depois, se tu quiser, e vai querer, provavelmente, porque geralmente o pessoal não curte esse método muito rápido aqui, né, porque buga a cabeça, eu posso fazer o passo a passo, né, que a gente tem sem problemas. Então, olha só, o fabricante, ele disse que um litro tem a ver com 10 quilômetros, né, que o carro faz 10 quilômetros por litro. Então, nós vamos fazer uma análise dimensional, né, Eu quero saber quilômetros por litro, só que um litro eu preciso saber que na densidade é 0,7 kg por litro. Então, eu eliminei essa unidade aqui, litros, né, e eu quero saber depois quantos gramas é a porcentagem por quilômetro, né, já que ele está pedindo aqui o limite por quilômetro. Então, a conversão que a gente tem de quilograma pra grama, né, eu sei que mil gramas fazem um quilograma. Então, eu vou excluindo essa unidade aqui. O que mais eu sei? Que a massa, né, de um octano, e isso foi dado aqui no texto pra vocês, é 114 gramas por mol. Então, um mol, né, de octano tem 114 gramas. Outra informação que eu também tenho é que se eu queimar o octano, libera 8 CO2, né, então cada octano libera 8 CO2. Então, a relação de 8 mol de CO2 pra 1 mol de octano, né, por que eu botei 1 mol de octano aqui embaixo? Porque eu quero ir cortando as unidades, né, que é a nossa análise dimensional, né? E outra história também com o CO2, que ele deu a massa do CO2 aqui em cima, e eu sei que 44 gramas de CO2 forma 1 mol de CO2, né? Já que está escrito lá em cima, eu consigo cortar mol de CO2 com mol de CO2. Está ficando interessante, ó. E aí eu cheguei no meu limite, né, qual é o meu limite? Ah, é 44 gramas aqui, tão associado. Claro, tem que fazer toda a multiplicação dos números com quilômetros. Então, eu cheguei finalmente no limite, né, que era 130 gramas por quilômetro, só que eu não sei qual é o valor ainda. Se for 130 gramas, é o meu limite, né? Então, o meu limite é 100%. Esse é o máximo que eu posso poluir. Então, eu vou colocar gramas de CO2 com gramas de CO2. E agora eu só simplesmente multiplico, né? Na hora de multiplicar isso, eu vou cortar o 10 com o 0 aqui. Deixa eu ver quem mais posso simplificar. Esse 0 do 130 aqui com esse 0 aqui também. E agora eu tenho que fazer a multiplicação, né, para ter o meu total. Então, 0, 7 vezes 10, vezes, dá 7, né? Vezes 8, que dá 56. Vezes 44, vezes 100, que dá 246.400 gramas. E aqui embaixo eu vou multiplicar 114, né, por 13, que vai dar 1.482. E se eu fizer essa divisão aqui, né, isso que vai me dar em 166%, né? Lembrando que esse grama foi cortado, ficou a porcentagem aqui. Então, a minha porcentagem é 166% comparada, né, com o 130. Consequentemente, né, a gente tem uma resposta de 66% maior. Então, esse fabricante, ele vai ser multado, beleza? Bom, como geralmente a galera não entende essa análise dimensional, eu vou fazer o passo a passo, que é 130 gramas de CO2 por quilômetro rodado. Então, a gente não trabalha com isso, né, a gente não trabalha por grama CO2 por quilômetro rodado, né? Nunca vi o carro marcar isso no painel ou alguém falar isso. A gente trabalha por quilômetro por hora. Então, se eu trabalho por quilômetro por, desculpa, quilômetro por litro, né? Então, se eu trabalho por quilômetro por litro, dá 10 quilômetros em 1 litro. E eu sei que 1 litro de gasolina, né, conforme a densidade, é 0,7 quilogramas. Como isso é 0,7 quilogramas, eu sei que é 700 gramas, né, porque 1 quilo é 1.000 gramas. Então, 10 quilômetros está para 700 gramas de gasolina. Consequentemente, 1 quilômetro vai estar para X, que é uma regra de três fácil de fazer, que é 70, né? Eu só estou fazendo 1 vezes 700, dividido por 10, né? Não tem segredo, eu espero. Agora, eu vou fazer a combustão da gasolina, né? Se eu queimar a gasolina, aqui tem a equação completa, mas a parte que me interessa é essa, né? Que é 1 mol de octano formando 8 de CO2. Eu até vou escrever aqui, ó, 1 mol de octano para 8 de CO2. 1 mol de octano foi dado no texto, né, que é 114. 8 mols de CO2, eu tive que multiplicar 8 por 44. Então, 8 vezes 44 deu 352. Consequentemente, né, 70 gramas de gasolina, que é o que o carro está fazendo por quilômetro vai dar 116 gramas de CO2 por quilômetro. E se eu comparar, né, com 130, o 216 gramas de CO2 deu 166, que consequentemente é 66% maior, beleza? Cara, esse tipo de cálculo, tu consegue fazer treinando ele. Quanto mais questões desse jeito, tu fizer melhor. É por isso que eu criei um negócio chamado Studybook Química do Enem, que se você literalmente... Eu deixei o link aqui na descrição do vídeo, tá? Então, basta acessar a descrição do vídeo que vai ter o link para vendo. Então, se você quiser treinar esse tipo de questão, cara, e você quiser desenvolver tua habilidade em cálculo, basta assistir uma playlist, cara, com isso aqui. Tem o material todo para você ser feito com o maior carinho. Todos os materiais eles têm como vídeo de resolução, está por prova, por conteúdo. Então, é um jeito de você ajudar a eu continuar o meu trabalho e também eu te ajudo resolvendo as questões, né, e tu passando no Enem, no curso que tu quiser, beleza? Também deixei os links para as minhas redes sociais e também para um canal no Telegram para tu pegar algumas resoluções por lá também. Então, valeu. Espero que tu tenha curtido demais essa resolução. Eu vou deixar uns outros vídeos aqui associados, tá, com esse conteúdo. E eu espero que você faça o maior proveito aí do canal. Então, valeu, gente. Bons estudos aí. Forte abraço. Qualquer coisa é só me chamar aí. Tchau.